Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é do Nindo Ideias e o tema desse mês é Do It Yourself de Páscoa. Eu decidi ensinar a mostrar como vocês podem fazer mimos usando vidrinhos. E eu não vou listar os materiais porque você pode aproveitar o que você tem em casa, mas eu usei strass alto adesivo, fitinha de cetim, um pedaço de papel contact holográfico, eu usei potinhos e garrafinhas de vidro, algumas mais finas e também uma garrafinha de leite de coco que eu aproveitei. Esses potinhos, o mais caro, custou R$ 2,20. E pra rechear os potinhos eu usei essas bolinhas crocantes, elas são cobertas por chocolate branco e preto, mas você pode usar outras opções. A primeira opção é um potinho com orelhinhas e eu vou usar um pedacinho de EVA, esse é um EVA branco com glitter e eu vou cortar um círculo pra colar na tampinha, essa cola aí é a cola 1000, ela é pra artesanato e ela cola quase todos os materiais. Depois de colar o círculo na tampinha eu vou colar as orelhinhas que eu também cortei em EVA. Vou colocar alguns dos strass no potinho pra deixar ele mais charmoso e aí o brilhinho também vai combinar com o glitter do EVA. E vou encher o potinho com as bolinhas, você pode usar confete ou MM se você preferir. E se você gostar também do visual mais coloridinho, tá pronta a primeira opção. Na segunda opção eu vou cortar também orelhinhas, mas eu vou deixar uma barrinha na lateral do EVA, porque eu quero que essas orelhinhas se encaixem aí na garrafa. E dessa vez eu separei as bolinhas por cor pra fazer camadas. Então eu coloquei uma camada das bolinhas brancas, uma camada de chocolate ao leite, uma camada branca, uma ao leite. Eu achei que ficou bem bonitinho, bem charmoso. E aí foi só encaixar as orelhinhas. Eu colei com cola quente, eu acho mais fácil quando é pra usar a cola quente. E eu vou colar aí uma tirinha de strass também na garrafinha. Só como eu contei pra deixar mais charmoso, ficar mais delicadinho. Você pode colocar adesivos escrito Feliz Páscoa ou pendurar um cartãozinho, também fica bem bonito. A outra opção de potinho é com um laço. E eu vou usar uma fitinha de cetim comum. Vou fazer um laço nessa fitinha e vou encher o potinho, é claro. Você pode usar balas, talvez a pessoa que você vai presentear não gosta de chocolate, então tem a opção das balas. E eu vou cortar um círculo de papel contact, esse papel bem bonito, ele é prata, meio holográfico assim, ele reflete de uma forma bem bonita. Pra colocar em cima, só pra demonstrar um cuidado a mais e deixar a tampinha mais charmosa, mais delicadinha. Tá aí a terceira opção. Na outra garrafinha fininha eu vou cortar no papel contact também um ovo de Páscoa, que é a imagem que representa um ovo de Páscoa. Você pode cortar outros símbolos ou até mesmo letras. Se você não achar um papel contact bonito assim, você pode imprimir e usar o papel contact transparente pra colar o rótulozinho nas garrafinhas. Se você não achar esses modelos de garrafa, você pode usar outros modelinhos. Eu comprei em loja de embalagens pra festa. É super fácil de achar. Aí a minha última opção, que tem uma carinha de coelhinho na garrafa. Ficou bem bonitinho, bem charmoso. E essa garrafinha eu até aproveitei do leite de coco, eu não precisei comprar. Também vou colocar um laço de fita aqui. Vocês podem aproveitar os materiais que você já tem em casa. Ou usar aqueles materiais que são mais fáceis de achar na cidade de vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado das minhas sugestões. Lembre-se de comentar se vocês gostaram. Lembre-se também de visitar os outros canais do Nis Ideias pra ver as sugestões das outras meninas. O link dos canais vai estar aqui no meu box de informações. Se você não tá inscrito no canal, inscreva-se. Seja muito bem-vindo. Um beijão e até a próxima. Tchau!